Gente, sabe aqueles dias de bad hair que você acorda e nem o espelho tá merecendo te olhar? No dia anterior você resolveu jogar basquete, vôlei, futebol, handball, tudo junto e aí voltou pra casa com aquele cabelo suado, chechelento, fedorento e nem resolveu tomar um banho e lavar a cabecinha? Sabe? E aí você se pergunta, caramba, tô atrasada, não tenho tempo, preciso sair e eu vou sair com esse cabelo? Então eu vim aqui trazer esse penteado, que na verdade é uma coisa que eu faço quando eu acordo com o cabelo sujo e eu faço esse penteadinho assim, que acaba ficando com o aspecto bem limpinho, tá? Porque não adianta você prender o seu cabelo e continuar com aquela coisa grudenta, sua raiz de grudenta Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazer esse penteado, que na verdade é bem básicozinho mas deixa com o aspecto bem saudável, bem limpinho, que parece que você saiu do salão agora Ou não Bom, o primeiro passo é você solta a Jubex, que tá catastrófica, meu irmão Eu não gosto desse aspecto meio oleoso na raiz, então o que eu faço? Eu pego um espreio, um shampoo a seco, esse daqui é da Shrvatsk Eu nunca sei pronunciar essa marca Não sei, mas tá aqui o nome, eu vou colocar pra você Então você pega um pouquinho desse espreio, desse shampoo a seco, ó Passa assim, a certa distância Ó Eu passo só aqui na raiz da frente mesmo Continua Não precisa exagerar não, tá? Até pra não ficar tão branca a raiz Caso fique branco, algum aspecto branco, é só você esperar um pouquinho Não precisa passar nenhum pente na hora, é só esperar um pouquinho pro cabelo a oleosidade absorver esse talco, né? Porque nada mais é que um talco que absorve a oleosidade do cabelo Então você espera absorver um pouquinho dele E aí levemente você vai passando a mão, assim, ó Já pode perceber que ele vai ficar mais soltinho Tendo um caimento melhor Eu já tô com um certo volume Mas eu também gosto de fazer isso Eu vou pegar esse spray aqui, que é mousse, na verdade não é spray, né? Mousse em volume da Kairol Que eu adoro essa marca pra shampoo e condicionador Eu pego um pouquinho dessa mousse, ó Não tá de comer, né? Só que não Pega um pouquinho dela e passa no cabelo Ele vai ficar com um aspecto meio molhado Mas não tem problema pro efeito que a gente quer, ó Aí a gente vai soltando assim Porque a gente vai prender essa juba Eu gosto de fazer isso sempre quando meu cabelo acorda daquele jeito Ele já ficou com um aspecto gostoso O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar e prender ele com a mão mesmo, tá? Então eu venho assim levemente aqui Jogo um pouco ele pra trás Separa aqui, ó Esse pedacinho Porque aí agora eu vou vir com esse pó de dar volume Que é da Bastite, tá? Ele é novo, ele é um lançamento da Bastite Não sei se você já conhece esse pó Que é um pozinho que a gente coloca aqui pra dar volume Eu gosto de colocar aqui atrás Pra não ficar com o aspecto muito pesado na frente Então assim, ele vai deixar o seu cabelo com uma sensação bem ruim Mas como ele já está imundo Isso não vai fazer diferença pra você Então abafa esse caso, ó Vou jogando um pouco desse pó E com a mão mesmo Eu vou criando um certo volume Ou você pode vir com um pente, ó Dando uma penteada e jogando ele pra frente Tão vendo? Eu não gosto de fazer aquele de raspar o cabelo Porque depois é horrível pra tirar Mas você pode fazer, ó É só pegar aqui E dar uma raspada Pra dar um certo volume Tão vendo? Esse pó é ótimo Ele é incrível Aí eu só faço isso Eu pego com a mão mesmo Tento deixar ele mais fofinho Ó Nada de puxar muito Pra não ficar aquele a coisa assim Boilambeu, entendeu? É pra deixar o cabelo com um penteado Eu faço tipo um nó Tão vendo, ó Vou virar de costas Ó Bem fofinho o cabelo, tá? Pode deixar ele desgrenhado assim Eu faço um nó Tipo um nó Não deixa eu fazer um nó Deixa eu assim Eu pego esse grampo aqui Não sei se você vai conseguir ver Esse grampo é a Berk Esse aqui é lá da China Eu amei esse grampo Justamente pra fazer esse tipo de penteado Você enfia aqui E ele já prende Ele é diferente dos tradicionais, tá? Ele é meio que aberto Ele vem meio aberto Não precisa nem de Daqueles Daqueles negócios da volume No coque Porque é uma coisa mais natural Aí você já percebe, ó Dou uma soltadinha aqui Na frente Se você preferir Olha só como é que fica O mais natural possível, ó Gente, é um cabelo Que é perfeito Pra esse verão Com esse calor Insuportável Que você tá fazendo Aqui no Rio de Janeiro Que ninguém merece Deixar o cabelo solto Por mais lindo que ele seja Por mais louro Por mais doce Por mais belo Ninguém tá podendo Então, essa é uma dica Que eu dou pra vocês Que eu gosto muito de fazer A mousse de volume Ajuda a fixar um pouco o cabelo Então não fica aquele aspecto, sabe? Tipo de frizz pra fora Então ela ajuda Ajuda a ficar o cabelo no lugar Então você não precisa colocar Um spray de fixação Depois disso Mas se você preferir Coloque Mas óbvio Pra aquele que não deixa Seu cabelo Com aquele aspecto molhado, sabe? Porque fica muito feio Já foi época de spray Que deixa o cabelo molhado Aquele glóis de brilhoso Assim, tipo Elvis Presley, sabe? Pois é Nada de Elvis Presley no cabelo Um topetó Igual do Elvis Mas nada aquele Laquezão Aquela coisa molhadora No seu cabelo Então é essa a minha dica Pra vocês Espero que vocês tenham gostado É o que eu faço Quando meu cabelo acorda Aquele jeito Então é isso Um super beijo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixe de clicar em gostei Se você gostou do vídeo, tá? Acesse lá o blog RACAMILLEBLOG.COM.BR Até o próximo vídeo Tchau!